Hoje venho trazer 10 formas de uso do creme nívea para a beleza da pele Junta de olhos previne estrias durante a gravidez Ele é excelente para ser usado pós queimaduras de sol, pois alivia os sintomas da insolação Ele é um ótimo cicatrizante de pós operatório Ingredientes de máscaras caseiras de hidratação facial e corporal Melhora consideravelmente as rachaduras dos pés por seu forte poder de hidratação Hidratante para a área dos olhos, principalmente antes da aplicação do corretivo ou da base Hidratante de mãos e amaciador de cutículas Hidrata lábios ressecados em caso de emergência e previne queimaduras de frio Ele é um ótimo demaquilante para maquiagem de difícil retirada Excelente para pele extra seca Esses foram somente alguns dos benefícios do creme nívea para a beleza da pele Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir E se inscreva para receber mais atualizações de vídeo Obrigada! 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 Obrigado.